Mais um vídeo aqui no canal Clube Rádio News e neste vídeo eu vou falar o seguinte, infelizmente o credit card foi descontinuado, não vai existir mais credit card, preste bem atenção, você que é cliente do credit card, você tem os cartões credit card e você que está querendo ter o cartão credit card, ok? Ele vai ser descontinuado porque eu vou falar durante o decorrer do vídeo, mas antes eu vou pedir você que não é inscrito no canal, dá aquela força, se inscreva no canal, clica no sininho para receber novos vídeos, deixa o seu like, o seu dislike, o seu comentário, a sua pergunta e bora para o tema do vídeo. Bom, galera, é o seguinte, existe dois credit cards, ok? Existe o credit card 1, que é da bandeira Visa, que é esse aqui que não parece o Visa, ok? Não parece, e tem o Mastercard, que é o credit card, o antigo 0, que é Mastercard, ele diz o seguinte, você teria que ter dois aplicativos se você tivesse dois credit cards, o Mastercard ou o 1, porque um não entrava no aplicativo do outro, ok? E também não entra no aplicativo dos cartões itaú, não entra, mesmo antigamente era itaú card, agora é só cartões itaú, não entrava e ainda não entra, não tem como, e se você tem uma conta no itaú, também não mostra dentro da sua conta do itaú, não mostra os cartões credit card. Então, bom, então tem o cartão credit card 1, que ele está totalmente descontinuado, não vai existir mais, não existe mais, você que quer agora pedir um cartão novo do credit card, você que não tem, quer pedir um cartão, quando você clicar para pedir um cartão, ele vai te direcionar para a página do it e vai receber essa informação que está aqui, tá vendo? Que agora o credit card é it, lembrando que é o seguinte, esse credit card 1, ele é da bandeira Visa, e o it também é da bandeira Visa, então eles unificaram, ok? Não vai existir mais o credit card 1 e passou agora para ser it, então os novos clientes já vão receber o cartão it, não tem mais cartão credit card. E você que tem o cartão credit card e for pedir uma segunda via, já vai vir it, não vai vir mais o credit card com bandeira Visa, e aí você que tem, nesse caso, o aplicativo do it, já não vai ser mais esse aplicativo, você vai ver tudo pelo it, então você vai ter que baixar o it, o aplicativo do it, abrir sua conta lá no it, ok? E ver todos lá dentro do it, tá bom? Só que o it é uma carteira digital e ela é excelente, você pode cadastrar outros cartões ali e usar o limite de outros cartões dentro do it, é excelente, eu uso muito e gosto bastante do it, tá bom? Agora vamos falar do credit card Mastercard, que era o antigo credit card zero, como eu disse, não entra também no aplicativo do on e nem no cartão itaú e nem na conta do itaú. Bom, esse é da Mastercard, ainda vai continuar, ok? Ainda vai continuar, ele você só não consegue pedir mais ele, há muito tempo você não consegue mais pedir o credit card Mastercard, não consegue mais há muito tempo e agora mesmo que não vai conseguir. No entanto, vamos lá para as atualizações, se por aventura você precisar te pedir uma segunda via lá do seu credit card one, que é da bandeira Visa, já não vai ser mais o credit card one, já vai vir Visa, ok? Precisa de segunda via, de qualquer jeito, ou ele vai, acabou ali, a validade dele acabou, vai ser substituído, vai ser it. Já o Mastercard, o credit card Mastercard, quando você pedir uma segunda via, não, já vai continuar sendo o Mastercard, ok? Porque não vai para o it, porque o it é bandeira Visa, nisso, no dado momento, enquanto estou gravando, falando desse vídeo, hoje, dia 16 de julho de 2022, está sim. Poderá mudar no futuro? Sim, porque esses bancos mudam bastante e aí tem várias atualizações dos vídeos por causa exatamente dessas mudanças que eles fazem. Mas, no momento, você que tem um credit card Mastercard, igual eu tenho, só foi pedir uma segunda via, ou ser substituído por qualquer coisa, digamos assim, a validade acabou, vai ser substituído, vai vir o meu credit card Mastercard normalmente. Já no credit card one, que é Visa, não, vai vir it, porque não existe mais. Deu para entender? Então, nesse caso, galera, você que é cliente do credit card one, agora é Visa, se você pedir a segunda via, tá? Ainda, você vai usar o seu aplicativo on, até haver uma atualização. E aí, galera, você que quer pedir? Você que quer pedir, não, como eu disse, não vai ter mais o credit card. No entanto, o que eu fiz? Como você clica no link do credit card e leva diretamente para o it, eu tenho links na descrição, que estão assistindo todos os cartões. Aí você clica naquele link que está todos os cartões, que aí você vai levar por uma página, que você vai escolher os cartões do Itaú. E ali você vai clicar naquele que você quer e pedir o seu cartão, ok? Também deixei separado, se você, por acaso, não quiser clicar naquela página, todos os cartões, deixei separado o cartão, podendo ficar muito link, eu deixei separado o cartão Latam PES, porque é um cartão que todo mundo procura, muita gente procura esse cartão Latam PES, ok? E o cartão azul, ok? Deixei separado esses dois links do cartão PES e do cartão azul, que são os cartões que muita gente procura. E aí vai direto, só você clicar ali. Mas nos outros cartões, o clique, tem o clique, tem agora o IT, que era o antigo, nesse caso, é o IT, que sempre foi IT, ou o credit card antigo, que agora vai ser IT, tá? Tem tudo lá nesse, todos os cartões. Você pode clicar aqui, clica, vai levar para uma página que você vai poder escolher os cartões que você quer. Tem vários cartões do Itaú, tem cartões de outros bancos, vários, tem vários cartões ali dentro. Tem Bradesco, tem o Safra, tem vários cartões ali, tem o Youbank, tem vários ali dentro de uma página. Você pode escolher o que você quer, pedir o seu cartão, tá bom? Então eu vou deixar o link, você pode clicar nesse link para pedir os seus cartões, se assim você quiser ter mais um cartão de crédito, ou o seu primeiro, ou o seu segundo, ou o seu vários cartões de crédito, se você quiser. Lembrando que o Credit Card Mastercard também há muito tempo você não consegue pedir, então eu não posso deixar o link, porque você não existe mais esse link, você não consegue pedir ele. E o Credit Card One, que é da maneira avisa agora, é It. Muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo, tá? Se você não entendeu, lasca de pergunta que eu te respondo. Muito obrigado e boa sorte! Obrigado! 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 Obrigado.